Bom dia, pastor Senhor. Vamos começar com uma oração. Senhor Jesus, estamos gratos que podemos estar aqui nesse dia, podemos começar nesse dia na tua casa e nós queremos aprender e entender mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje os Jogos Olímpicos começam em Paris e eu quero falar um pouco hoje sobre corridas. E uma corrida, talvez você tenha que pegar a sua jaqueta porque agora vamos para o Polo Sul. E a corrida para o Polo Sul foi uma luta dramática e amarga entre dois homens notáveis. Um era o noruguês Howard Amundsen e o outro o britânico Robert Falcon Scott. E o objetivo deles era o mesmo, ser o primeiro a alcançar o Polo Sul geográfico. Mas suas abordagens e os resultados de suas expedições foram muito diferentes. Howard Amundsen, um experimente explorador polar, havia se preparado originalmente para uma expedição ao Ártico. No entanto, quando soube que Robert Scott estava planejando uma expedição ao Polo Sul, ele rapidamente mudou seus planos e partiu para a Antártica com sua equipe. Amundsen confiava nos cães de treno, que eram fortes e confiáveis no frio extremo. Sua estratégia era clara e precisa. Ele planejou a rota cuidosamente e montou vários depósitos na jornada, de 1.400 quilômetros de sua base em Walvis Bay até o Polo Sul. Esses depósitos eram vitais, pois continham alimentos, combustíveis e outros suprimentos essenciais para a viagem de volta. Amundsen e sua equipe percorreram a distância em 57 dias e chegaram ao Polo Sul em 14 de dezembro de 1911. No total, toda a viagem de ida levou 99 dias. Dos 52 cães de treno originais, 11 sobreviveram à expedição. Os cães restantes foram abastecidos e usados como alimento para os humanos e os cães restantes. Essa decisão difícil, era difícil mas necessária, garantiu a sobrevivência dos membros da expedição. Do outro lado, estava Robert Falcon Scott, cuja expedição foi menos bem planejada e preparada. Scott contou com uma mistura de snowmobiles, pôneis e a força muscular humana. Os snowmobiles falharam logo no início, devido ao frio extremo. E os pôneis que foram criados para climas temperados se mostraram inadequados para as condições adversas da Antártica. Os animais tiveram dificuldades para progredir na neve profunda e acabaram morrendo de exaustão e frio. Scott e sua equipe tiveram que percorrer a maior parte dos últimos 1.500 quilômetros a pé, o que exigiu muito de suas forças e recursos. Scott chegou ao Polo Sul em 17 de janeiro de 1912, Apenas para descobrir que Amundsen estava 35 dias à sua frente. Esse foi um momento devastador para Scott e seus homens. A viagem de volta se tornou uma luta desesperada pela sobrevivência. Sem a possibilidade de usar os pôneis e outros animais para se alimentar, eles sofreram de fome extrema e exaustão. Os depósitos que Scott havia montado na viagem de ida não estavam tão cuidadosamente marcados e planejados quanto os Amundsen, o que dificultou a busca por eles. Em 29 de março de 1912, apenas 20 quilômetros de um dos seus principais depósitos, Scott morreu junto com seus últimos companheiros. A Bíblia fala em 1 Coríntios 9, 24. Vocês sabem disso, Paulo fala aqui. De todos os corredores que começam a corrida no estádio, apenas um ganha a coroa da vitória. Corram para que possam ganhá-la. Se você quiser vencer a corrida, terá de dar tudo de si. Um atleta se sacrifica muito para vencer. E como sua coroa da vitória, murcha rapidamente. Nós, por outro lado, estamos lutando por um prêmio imperecível. A vida cristã não é sem estrutura. Paulo conclama os crentes a viverem com propósito, com firme objetivo de ganhar o prêmio, ou seja, a salvação e a vida eterna. E talvez você pergunte agora, mas como é a corrida do crente? E um autor muito notável, John Bunyan, escreveu um livro, o segundo livro mais impresso, com mais frequência depois da Bíblia, e se chama The Pilgrim's Progress, ou em português, o peregrino. E nesse livro, o protagonista cristão percorre seu caminho da cidade da destruição até a cião celestial. E isso é comparável à corrida descrita por Paulo. O protagonista, se chama Christian, está simbolicamente correndo em uma corrida espiritual, na qual ele precisa usar toda a sua energia e dedicação para alcançar a meta, a Jerusalém Celestial. E o caminho do cristão está repleto de muitos obstáculos e provações, como o lamassal do desânimo, o vale da humilhação, o castelo da dúvida e a feira da vaidade. E esses obstáculos refletem as dificuldades que um corredor tem que superar em uma corrida. A exaltação de Paulo para que corra para ganhar o prêmio é espelhada na determinação e perseverança do cristão. E assim como um corredor que abre mão de muitos confortos para maximizar o seu desempenho, o Christian também precisa fazer sacrifícios. Ele deixa a sua família e sua cidade natal, inúcia aos prazeres, mudando-nos, e resiste em inúmeras tentações. No segundo livro, a família também segue ele, só para dar um spoiler aqui. Isso corresponde à autodisciplina e à renúncia que Paulo sugere em 1 Coríntios 9, 24. E o objetivo da jornada do cristão é a Jerusalém celestial, a vida eterna com Deus. E isso corresponde ao prêmio que Paulo menciona. A jornada do cristão é um esforço constante em direção a essa meta final. independente dos obstáculos e desafios que ele encontra pelo caminho. E nesse livro, o Christian é apoiado por várias figuras divinas, como evangelista que o aponta para o caminho certo, ou, por exemplo, ajudante que o tira da lama do desânimo. E esse apoio simboliza a graça e a orientação divinas que Paulo também vê como necessárias para uma jornada bem-sucedida. E no final da jornada, o Christian é admitido na Jerusalém celestial, onde encontra alegria e paz eternas. Essa recompensa final é o equivalente ao prêmio da vitória que Paulo descreve em sua arcada, a salvação e a vida eterna com Deus. Nem todos nós somos chamados para ir a uma expedição ao Polo Sul. Mas todos nós estamos na jornada para a Nova Jerusalém. E levemos a sério o destino e a jornada até lá, permitamos que o Espírito Santo nos guie em nossa jornada. Tenhamos comunhão e incentivemos uns aos outros constantemente. Não sejamos guerreiros solitários no caminho, mas vejamos nossos semelhantes e andamos em amor. E vamos transmitir o amor que recebemos de Jesus ao longo do caminho. Amém? Senhor Jesus, obrigado que podemos aprender da sua palavra, obrigado que podemos correr, mas nessa corrida nós não estamos só. Nós não precisamos correr sem comer, sem fazer as coisas que nós precisamos, mas tem outras pessoas e tem o Espírito Santo que nos ajuda. E nos ajuda a realmente continuar nesse caminho certo. Nós te agradecemos e nós te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.